Hilton, vocês estão impulsionando um pouco desse aspecto do trabalho digital, ou do marketing digital, para as empresas de Cachoeira do Sul. Como é que vocês esperam realizar esse trabalho e fomentar isso também através da CDL? Entendemos que esse é um caminho que não tem volta. Precisa o empresário entender que o uso da internet, o uso desses mecanismos, dessas ferramentas, será cada vez mais frequente no meio social. Nós temos cada vez mais um grupo maior de pessoas também acessando esses meios para buscar o produto que interessa. E nós enxergamos isso como uma grande oportunidade. O que nós precisamos é fazer com que isso que parece tão distante para algumas pessoas, isso que parece tão difícil para muitos dos empresários, especialmente os pequenos empresários, as pequenas empresas, nós queremos aproximar. E a Adriana veio aqui para isso, aproximar essa ideia fantástica numa coisa próxima e próspera para o nosso pequeno empresário, especialmente. E a gente viu que hoje é isso, um primeiro momento de reflexão, de chamar a atenção para um produto importante. O segundo momento agora é nós, depois desse despertar, nós fazermos com que eles retornem ao CDL, e que a Adriana possa retornar ao CDL para uma segunda etapa de workshop para ensinar, na prática, como se utilizar essas ferramentas. A internet, ela vem para facilitar e muito, né? Com todas as ferramentas gratuitas que a gente tem a nosso favor, a gente consegue impactar exatamente o nosso público-alvo, identificar quem é o consumidor do nosso produto e serviço e conversar exatamente com esse consumidor. E o mais importante, ao invés de a gente chegar no consumidor, a gente consegue criar um relacionamento com esse consumidor, porque a gente impacta com ele através de conteúdo. A gente entrega a informação a respeito do nosso produto e serviço e a gente consegue, então, mostrar o valor que aquele produto vai ter na vida dele, se ele comprar. E a gente trabalha o relacionamento e depois se posiciona com ofertas também especiais para aquele cliente que já se relaciona com a gente, seja através de curtidas no Facebook, seja através de inscrições no blog que a gente tenha, seja através de e-mail marketing que ele disponibilizou para a gente estar entregando informação para ele. Então, a internet, ela é um meio de comunicação maravilhosa, modular, porque a gente consegue trabalhar exatamente com o público-alvo. Agora, como fazer isso? Como operacionalizar isso? Quem sabe numa empresa de pequeno, de médio porte, Adriane? Para a empresa de pequeno e médio porte, tem mais valor ainda, porque o investimento é muito menor em relação às mídias tradicionais. E o investimento, ele é autoajustado. Então, se a campanha não der resultado, se a gente investiu 100 reais numa campanha de Facebook, ela não deu resultado, a gente para imediatamente nela e não gasta os próximos 100 reais. A gente melhora a campanha para que os próximos 100 reais nos gerem 200 reais, 300 reais. E isso é em tempo real. Para o pequeno empreendedor, isso é ouro. A gente, fazendo uma campanha bem planejada, a gente consegue efetivamente ter resultado. Tudo vende na internet. Desde produto, serviço, ideias, a gente pode vender na internet. A gente tem agora a geração dos infoprodutos, que é transformar a informação que a gente tem. A gente pode transformar o hobby que a gente tem em um infoproduto. Ou seja, a gente vai gravar uma série de vídeos sobre aquela informação e a gente vai treinar as pessoas através desse vídeo, vai transformar a vida delas. E a gente pode monetizar, a gente pode ganhar dinheiro, então, para ensinar o que a gente sabe. E é só transformar isso num vídeo, por exemplo, ou num e-book, por exemplo, ou em postagens num blog, meramente, que a gente cria uma área de membros. Aí a pessoa, para acessar aquele blog, ela tem que ter um login e senha. Por esse login e senha, ela paga. E a gente entrega a informação que vai impactar na vida dela, que vai melhorar. Seja em conteúdos de escola, a gente pode ensinar matemática, a gente pode ensinar inglês. Existem cursos de inglês, que são infoprodutos, que estão vendendo muito, porque a gente, com o produto, ele pode ser feito aqui, em Cachoeira do Sul, e vender para o Brasil inteiro. Então, a gente não tem essa barreira, a gente tem a escala de venda muito bacana. E para desenvolver esse produto, é muito mais barato do que a gente desenvolver um produto físico, porque as ferramentas para a gente desenvolver esse produto, elas são gratuitas na internet. Basta a gente querer planejar e desenvolver o produto. Mas como destacar uma empresa nesse ambiente digital? É necessário, por exemplo, uma pessoa específica para trabalhar isso, ou quem sabe o próprio empresário, ele pode fazer esse trabalho? Se o empresário tiver a vocação, tiver tempo, disposição e disponibilidade, esse é o ponto. Porque o empresário tem que focar no seu negócio, para desenvolver o seu negócio. Então, o que é legal? Ele contratar pessoas que já tenham, já saibam fazer, para que ele não perca tempo com aquilo. E unir as duas pontas, que é o produto, o empresário, o produto, a empresa, o serviço, e com uma agência de marketing digital, por exemplo, que tenha a capacidade profissional de fazer um planejamento, em cima desse planejamento, automatizar isso, como eu mostrei, com a máquina digital de vendas, e criar um relacionamento duradouro. E a gente consegue transformar, então, desconhecidos na internet, 150 milhões de pessoas em pessoas que efetivamente venham a comprar o nosso produto. Mas tem que planejar. Não adianta fazer por espasmos. Tudo que a gente faz por espasmo, o resultado também vai vir do mesmo jeito. Então, se a gente planejar e usar esse método de se relacionar com o cliente através de conteúdo que transforme os clientes e a gente consiga mostrar o valor do nosso produto, do nosso serviço, da nossa empresa, a gente consegue, então, efetivamente, ofertar coisas para esse cliente e ele vai acreditar na nossa oferta. E ele vai comprar. E aí, depois que ele comprar, a gente continua se relacionando com ele. E ele vai propagar e vai comprar mais também. E aí, depois que ele vai comprar,